Fala galera do canal, bom dia, quinta-feira feriado, 10 horas da manhã e um frio que parece que é 6 horas da manhã, cê é doido, partimos lá agora com o Alberto Simões Teve uma galera que já subiu lá 9 e meia, eu tô indo agora, e bora lá, bora rodar É isso aí galera, chegamos aqui no Alberto Simões, aqui ó, o trupe que tá aqui Achei que os caras, falei que eles iam, tá com uma volta acima, tá nada, tá tudo conversando aqui, é isso, bora ver a pista Então galera, vamos lá, eu não sei andar nesse lugar, então, macioca Estamos aqui com o Fernando O'Hara na frente da sua e-bike, que vai tirar um barato da gente na subida Tchau 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 O marcha tem que estar certo Não vai não Galera, você quer saber como faz para andar aqui no Alberto Simões em São José? Primeira coisa, ao chegar Se identifica ali, tem um portal de largada Dá seu nome, seu contato Porque se der alguma coisa ruim O parque se responsabiliza e cuida de você E toma todos os cuidados possíveis Aí você vai receber uma identificação como essa Não custa nada Dois minutinhos Que você já está pedalando, beleza? É cheio de raiz Mano Só despencar, né? Bora Aqui é o turnizão que eu passei no começo Aqui é isso Aousa Tchau, tchau. Agora é a hora que separa os homens dos garotos, os homens vão para a direita, os garotinhos aqui. Aqui é um trecho novo que eles fizeram de subida, galera. Todas as subidas aqui no Alberto Simões nesse sentido são inclinadas, são duras. Aqui é marcha leve, boca no guidão e giro o pé de vela. Isso aí, galera. Saindo aqui do Alberto Simões, agora a gente vai fazer mais uma esticada aqui. Tô com o Caio, o Hara e o Borjão lá na frente que vai puxar a gente agora fazer a represa. Bora, bora. Tchau. 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 E é isso aí, galera. Chegamos aqui na represa, agora nós vamos comer alguma coisinha, tomar alguma coisa e voltar para casa. Muito obrigado para as audiências. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixe seu comentário, seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí e bora pedalar. Valeu! Tchau. 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 Tchau.